Que bom que chegaram. Você é Tony e você é tia. Olá. Ah, crianças tão educadas. Eu sei que estão ansiosas pra ver seus quartos, mas primeiro vamos preencher uns formulários. Depois se juntarão aos outros pra jantar, está bem? Tia, que caixa tão bonita. Linda. Preencher os formulários de inscrição não é nada. Vamos ver quando ela começar a dar aqueles castigos esquecidos. E depois de assistir o noticiário das cinco, pode fazer uma composição de 500 palavras. Nossa. Tony, o que devo botar em esportes? Ela bota espectadores. Mas que droga de caneta sem tinta. Já terminei. Pode usar a minha. Ah, eu perdi uma igualzinha a essa quando eu tava vindo pra cá. Ela tem essa caneta desde o Natal. Acredito muito. Devolve pra ela. Pega. Então, crianças. Não foi muito difícil, foi? Não, senhora. Tony? Ah, tranqui. Quero que espere por mim no meu gabinete. Veremos isso juntos.